E aí, viajantes do amigo, estamos aqui em mais uma aventura, pessoal, estamos aqui em Santo Amaro Imperatriz, vocês viram as imagens aí, pessoal, a gente foi numa cachoeira maravilhosa lá em São Paulo e Fácil, cachoeira desconhecida, mas achamos mais uma aqui em Santo Amaro Imperatriz, pessoal, cachoeira da janela, meu, top demais, ela fica bem na frente, pessoal, da cachoeira do Rio Vermelho, tem a trilha da cachoeira que vai para o Rio Vermelho e também tem a trilha dessa, então, daqui a pouco a gente está chegando lá. Não fica na frente, ela fica próxima da cachoeira do Rio Vermelho, falei errado. A entrada na cachoeira do Rio Vermelho, a entradazinha fica ali atrás, a gente está seguindo. Quando eu fui na cachoeira do Rio Vermelho, pessoal, a gente foi na chuva, eu e o meu outro parceiro, mas faz muito tempo, faz uns dois anos, acho, mas a gente vai voltar lá no dia e a gente chegou aqui, ó, estacionamos o nosso caminhão aqui na igreja e agora a gente vai partir com a aventura. A entrada é bem ali embaixo, tem um portal assim e ali que começa a aventura para a cachoeira. Então, para você chegar aqui, pessoal, tem que passar a entrada da cachoeira do Rio Vermelho. Se você já foi na cachoeira do Rio Vermelho, tem uma entrada assim para baixo, né, e depois tem um morro, né, esse morro é para vir para cá, então tu vai andar uns dois quilômetros mais ou menos, e você vai chegar aqui nessa igrejinha. Aí usando o mapa aqui daquela edição, que é o Rick Lock, você vai chegar na cachoeira da janela. Aí você me pergunta, como que o pessoal achou essa cachoeira, né? Teve um pessoal que subiu o pico do tabuleiro, né, que é lá em cima, eles subiram o pico do tabuleiro e desceram até chegar nessa cachoeira, aí acharam a cachoeira. Pessoal bem louco mesmo, né, tem que ser. Aí pessoal, vocês vão achar esse portal aqui, ó. Eu dava pra ver que tem bastante marca aí de pneu. Eu acho que o pessoal estaciona o carro aqui mesmo, tá vendo? Ó, ali dá pra acertar a cachoeira, ó. É, a gente estaciona lá porque a gente não sabe se pode acertar o carro aqui mesmo. Mas pelo que eu vi ali, são 30 minutos de caminhada, chega na cachoeira. E por que a cachoeira da janela? Deixa aí vocês pra pensar um pouco. Ó, a trilha já começa do outro lado. Pessoal, andamos só um pouquinho, chegamos aqui numa cachoeirinha, ó. E a trilha continua lá, ó. Parecia que aqui tinha uma ponte antigamente, pessoal. Tem uma ponte aqui, ó, mas... Tá aí, não tem que passar na água, não. Tá aí, não tem que passar na água, não. Tá aí, não tem que passar na água, não tem que passar na água. Tá aí, banheiro. Olha esse aqui que é, pessoal. Tinha um recanto da cachoeira, hein. Não foi abandonado. Ó, olha uma casa aqui. Parece que tem aqui um palco, ó. Ah, é uma igreja aqui. Uma igreja antiga, ó. Lugar, sinistro. Pessoal, pessoal, a gente entrou mais um pouco, achamos mais que a gente tem som de sangue. É, isso aí é porque tá abandonado, hein. Olha aí, ó. Tá aberta a porta lá. Meu Deus, que sinistro. E aqui tem mais um, ó. Tem até uma escada, né. Se alguém for daqui da região, sabe o que é isso aí. Oi. Oi, cara, que susto. Oi. Tem uma cerca de pedra aqui. É verdade. Aqui podia ser uma cerca de pedra. Tá muito assustado, senhorita. É porque tá quente aqui no mato, né. Pessoal, a gente entrou só um pouquinho, acho que uns 5 minutos mais ou menos. Chegamos aqui em outra verificação, ó. É pra ir pra esquerda. Viajantes, preste bem atenção agora. Como vocês estão vendo, eu estou usando uma roupa especial do Lacanus. Eles são meus apoiadores aqui no canal Vilmar ou Viajante. Viajantes, se vocês querem um grupo de trilha top aqui da região de Santa Catarina, que vai em várias aventuras. Eles foram no Cambirela, eles vão na Caixa do Rio Vermelho, eles vão no Castelo dos Bugues, eles foram no Pico do Rio Nacionante. Ali eles também formam pra ir pro Rio de Janeiro. Eles vão pra vários lugares incríveis. Não só aqui em Santa Catarina, mas também pra todo o Brasil. Então, pessoal, ó. Lacanus aqui, ó, no Instagram. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês entrarem lá no WhatsApp. E olha aqui, a minha marca já está aqui, ó. Ó, Vilmar ou Viajante. E o outro apoiador, lá frente do dedos, do Vale do Itajaí. Só galera firmeza, pessoal. Então, conto com vocês lá, hein, pessoal. Olha isso, pessoal. Ó, a gente nem vai... Nem vai botar a mão ali, vamos passar por aqui, ó. Pra nós ir lá em cima daquela pedra lá. Essa aqui é a cachorra da janela, pessoal. Porque tem a janela das montanhas lá embaixo, lá. E aí, deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Olha o poção aí. Meu, transparente. Tá ali água. Olha aí a água da cachorra, pessoal. Transparente, transparente. Olha aí, ó. Por isso que eu nome cachorra da janela. Porque você tem a janela das montanhas lá embaixo. Olha aí. Olha ali, ó. Ali é bem escorregadio, pessoal. Então... Agora a gente teve que descobrir um jeito de descer lá embaixo. Mas eu vi um caminho por ali, quando eu tava vindo. De certo ali, ó. Descendo pelo barranco, pelo outro lado lá. A gente desce lá embaixo. Aí, pessoal. A gente foi ali, como vocês viram. Tem um poção bem bonito de águas amarelas. Agora tem uma tripe pelo lado pra nós descer lá embaixo. Pessoal, pessoal, o truxo final ali tava bem complicado, porque é uma tria pouco visitada, né? Então... Ó, nós chegamos aqui. Nós tava lá em cima. Descemos aqui embaixo. Vamos atravessar aqui um pouco. Vamos pegar essas coisas aí pra vamos olhar. Oh, ó. Oh, ó. Meu, chique demais, pessoal, é isso? Meu Deus, que delícia Mais uma cachoeira conquistada com sucesso Nós estávamos lá em cima que vocês viram, tendo uma foto bem arriscada Mas olha aí, cachoeira da janela, então pra você ver a janela, você tem que subir lá em cima A trilha, você desce por ali no barranco, você chega aqui Pelo que eu vi lá de cima, aquele poço é muito fundo E aqui dá pra tomar banho se quiser também Meu, e lá tem mais uma cachoeirinha também, ó Mais uma cachoeira aqui em Santa Vale de Imperatriz, explorada Naquela hora do carro eu falei que a cachoeira do Rio Vermelho fica próxima Assim, a do outro lado desse morro aqui, aqui é um monte E a cachoeira do Rio Vermelho é no outro morro Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura maravilhosa Ó Tenham cuidado pra vir nessa cachoeira, tá, pessoal? Porque a parte final aqui é sinistra Mas deu tudo certo Minha namora se cagou, né? Ai, meu Deus, aí Mas deu tudo certo Ó Fui chequinar, um lugar cheio de aventuras O agenciador vem a se aventurar por governador Celso Ramos Cabritos da Montanha te levam para os lugares mais incríveis de Santa Catarina Cabana e Recanto Vó Santinha Diversão para a família toda Para quem gosta de acampar ou ficar num chalezinho acima das montanhas Kiriaco Parque Para quem busca aventuras radicais em meio à natureza Venha conhecer as piscinas naturais do Rio do Braço Com o Kiriaco Tour O Recanto Pé da Branca Para quem gosta de aventura em meio à natureza Campo Minato e Ramos Para quem busca sossego entre as montanhas do Rio dos Cedos Viajantes, venha se aventurar na Serra Catarinense No Refúgio Terras do Sul E aí Flood E aí E aí E aí E aí E aí